Depois dos concorrentes ao Senado, chega a vez dos vices na chapa de candidatos ao governo do Amazonas na discussão de propostas. É o segundo debate transmitido pelo Grupo Norte de Comunicação, que continua rodada com segurança e apoio para socorro rápido. Mega estrutura envolve cerca de 100 colaboradores. Da produção, técnica a recepção de candidatos que chegam na sede da emissora por volta das 8h30 da manhã. E falam ao vivo no Portal Norte de Notícias da Expectativa. Antes da transmissão, sorteio define posição de candidatos nas cadeiras e ordem de quem inicia falando em cada bloco. Com a equipe jurídica do Grupo atenta nos bastidores para garantir o tratamento igual dos participantes, o debate começa às 10h da manhã em ponto, com mais uma mediação de Cleiton Pascarelli. Já estamos no ar com o debate com os candidatos a vice-governadores pelo Estado do Amazonas. De sete nomes, a vice-governo com representação federal para participar do programa, cinco estão presentes. Anny Moura, do PT, na chapa de Eduardo Braga, do MDB. Cristiane Balieiro, do PSB, na chapa de Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Engenheiro Machadão, do PDT, na chapa de Carol Braz, também do mesmo partido. Beto Miquiles, do PSDB, na chapa de Amazonino Mendes, do Cidadania. E Tomás Barbosa, do PSOL, na chapa de Israel Tuiuca, do mesmo partido. Tadeu de Souza, do Avante, na chapa de Wilson Lima, da União Brasil, falta. O candidato Tadeu de Souza, vice de Wilson Lima, não compareceu ao debate, apesar de ter enviado assessores para participar de todas as reuniões que antecederam ao dia de hoje. E a chapa de Henrique Oliveira, do Podemos, não envia representante, depois de Vera Castelo Branco, renunciar a cargo. O Ministério Público Eleitoral nega a candidatura dela por ausência do comprovante de quitação eleitoral. Ela foi substituída no último dia 30 de agosto pelo candidato Eduard Malta de Oliveira. O partido Podemos enviou assessores em todas as reuniões que antecederam ao dia de hoje. E mesmo assim, decidiu não participar do debate. Debate de seis blocos abre com uma pergunta simples. Por quê? Serviço. Cada um tem um minuto e meio para responder. Daí, debate segue dinâmica do primeiro. O candidato pergunta para candidato. Trinta segundos para questionar e um minuto e trinta para responder. Sobre temas livres, saúde, segurança, economia, emprego e renda, desenvolvimento sustentável. Depois, tempo é para réplica e tréplica. Na plateia, assessores ocupam primeira fileira e orientam no intervalo. É importante perceber que se há esse entrosamento, se eles conversam, se um plano de governo tem essa colaboração entre eles, entre o vice e o governador. E é isso, gente. Continua acompanhando. É muito importante a gente se manter informado para que a gente saiba que um dia, se o governador não tiver, quem assume são essas pessoas que estão aqui. Comissão da Propaganda Eleitoral acompanha a rodada no estúdio. Convidados atentos avaliam postura e proposta. E a gente percebe também que não é uma questão de ataque, né? Que eles não estão se atacando e sim discutindo mesmo sobre economia, principalmente. Pensar principalmente no nosso futuro, da juventude. O que vai ser deixado para nós? Então, acho que estão pautando principalmente essas questões e queremos mudanças. Acho que esse é um debate de alto nível. O Amazonas, ele apresenta vários candidatos a vice, a governo, muito bem preparados. Três horas depois, transmissão chega ao fim. Obrigado a cada um dos candidatos. Vices fazem as declarações finais e falam do desempenho no debate. Estou muito satisfeito porque os principais temas que nós tocamos, os demais candidatos vêm reafirmando. Em relação a alguns assuntos que foram levantados, em relação à Constituição Civil, que é o setor que esquenta a economia do estado do Amazonas e esquenta o Brasil como um todo. A gente tem que mostrar o que apresentar de proposta. O governador Eduardo já governou esse estado e a gente conta com uma importante parceria do presidente Lula, do qual eu sou amiga e componho nacionalmente com ele. Então, a gente está super tranquilos aqui. Acho que está dentro do padrão daquilo que a gente esperava. Estamos hoje tendo a oportunidade de falar das nossas propostas, do nosso trabalho junto ao titular, que o meu é o Raio Tuiuca, 50 do PSOL. E nós estamos debatendo temas relevantes aqui, com cordialidade, com tranquilidade, com tempo para esplanar, sem aquela coisa do ataque, ataca, que é por um espetadinho. Mas democracia é isso e vocês estão fazendo democracia. É importante aproveitar esse espaço para trazer as nossas propostas e esse é o meu objetivo aqui, trazer as minhas propostas, juntamente com o meu candidato a governador, Ricardo Nicolau, falando sobre a saúde, sobre a segurança pública, valorização das categorias, trazendo aí a importância da mulher dentro do pleito. O debate com os principais candidatos ao governo do Amazonas acontece no dia 29 de setembro, nas vésperas das eleições. Até lá, o Grupo Norte de Comunicação segue rodada de debates no Tocantins e Roraima. A transmissão vai ocorrer também em multiplataformas para alcançar a maior parte da população. Em Roraima, o confronto de vices ocorre no próximo dia 15 e governadores dia 16 de setembro. Pascarelli media discussão. A população precisa entender que não elege só o governador, também elege o vice. E se algo acontecer entre os dois, uma animosidade, o vice pode atrapalhar o governo. Ou, se algo acontece com o governador, o vice pode assumir o governo. Então, precisa entender também quem é esse vice. E outra, se existe uma harmonia. E mais, quais são os projetos e se são viáveis. Então, é isso que a gente pretende fazer também em Roraima, que as pessoas ouçam as propostas que eles têm e quem são essas pessoas. Em Tocantins, vices na disputa vão discutir propostas no dia 22. Governadores dia 23 de setembro. Márcia Lasmar conduz programa. É um momento em que a gente sabe da nossa responsabilidade para entregar para você, que é telespectador, todas as informações que você precisa para escolher com serenidade e confiança o seu candidato. Lembre-se, nós empregamos os governadores, os senadores, os deputados estaduais, federais. Nós é que somos responsáveis por eles. Não dá para votar errado e depois dizer, ah, ele é um governador ruim, ele é um senador ruim. Não, essa é a nossa responsabilidade. É com o debate que cerca de 4 milhões de eleitores aptos a votar no Amazonas, Tocantins e Roraima vão ter chance de decidir o futuro de cada estado com o voto responsável e consciente. E na próxima semana a gente começa com a rodada de entrevista aqui no Amazonas, com os candidatos ao Senado. A roda continua com a rodada de entrevista, tanto no Roraima, como em Tocantins, Acre e Brasília, que é o compromisso que o Grupo Norte tem com o eleitor, com a democracia, com a cidadania e de forma isonômica a gente dá a oportunidade para que todos os candidatos possam falar de proposta, possam falar do que eles pensam do seu estado e principalmente é para que o eleitor ele possa entender, perceber quem é o candidato que está mais preparado para gerenciar e para governar o estado em dia que ele está vivendo dentro dessa eleição desse ano. Então o Grupo Norte, de forma harmônica, democrática, igualitária, permite o espaço para que todos os candidatos possam trazer suas propostas.